Olá meus amores, tudo bem com vocês? Desculpa pela zoada, mas vamos ao que interessa, que como vocês viram aqui no título do vídeo, eu vou falar dos filmes que eu assisti no mês de março. Eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo aqui todo mês, né? Se todo mês eu assistir filme, eu acredito que eu vou assistir, nem que seja um pelo menos. E eu vi isso, né? Esse tipo de vídeo no canal da Natália Sena, do blog Rock com Lucha. Se você não conhece o canal dela, eu vou deixar aqui na tela o link pra que você vá lá e conheça. Então eu adorei esse tipo de vídeo e vou começar a trazer aqui pro canal e espero muito que vocês gostem. Então vamos lá aos vídeos que... aos vídeos? Aos filmes que eu assisti e vou falar um pouco deles, não vou falar surpa, porque também não sou expert em filmes. Mas vou falar um pouco deles, o que eu achei e se vocês quiserem, vocês podem estar indo assistir, tá? Ah, eu assisti esses filmes pela internet, eu vou deixar o link aqui no box de informação ou então lá no blog. Vai ter um link aqui no box de informação direto pro meu blog. Então você vai lá e confere os sites que eu uso pra assistir esses filmes. Então vamos começando. Tem sete vídeos, eu assisti sete vídeos. Sete vídeos? Por que eu tô falando sete vídeos? Sete filmes. E o primeiro deles é Maisie Running, eu acho que é assim que fala, eu tento saber falar inglês, mas tá complicado. Maisie Running, que é Correr ou Morrer. E esse filme foi indicação da Natália até e eu super gostei, já tô querendo que saia logo o outro, que é Prova de Fogo. Acho que é isso. Eu quero assistir. Esse daqui, tá tudo no tadinho aqui pra não esquecer, tá? Ele é um filme de ação, de aventura, de ficção científica. E é basicamente, acontece num labirinto. Tem vários meninos lá e o último menino que chega, né, junto com os alimentos nesse local onde tem outros meninos, lá tem um labirinto e nesse labirinto só entra meninos que sabem correr mesmo, sabe? E eles são chamados de corredores, por quê? Quando você entra no labirinto, você tem que voltar pra... Porque tem uma porta lá, uma... Não sei o nome daqui, eu acho que é uma muralha. Não sei. Tem um horário de fechar essa porta, essa muralha. Muralha fechada, gente. Me perdi aqui na história. Então, essa porta, ela se fecha e ela se abre em determinados horários, né? A porta do labirinto. E aí, esses meninos que entram lá, quando essa porta se abre, eles são chamados de corredores, porque realmente eles conseguem chegar antes da porta fechar, entendeu? Porque se a porta fechar antes de eles chegarem, eles acabam ficando dentro do labirinto. E dentro do labirinto existe algumas coisinhas. Então, e também o labirinto, ele se mexe, tá? Por dentro, ele se mexe, ele se modifica. E esses meninos entram lá pra tentar achar uma saída, porque nem eles mesmos sabem o motivo de estarem lá, nesse local. Só que aí chega o último rapaz, né? Que é mandado. Ele fica meio encucado com por que aqueles meninos entram no labirinto, por que os outros meninos, eles não se esforçam pra saber como sair dali e outras coisas. Então, ele modifica o filme completamente, o raciocínio dos outros meninos, ele muda isso. E ele começa a querer saber o que tem lá naquele labirinto e, enfim. Acaba que, por um motivo, ele entra no labirinto. E aí, né, então, se você gosta de um filme que te deixe super ligada, você vai assistir esse, que eu super recomendo. E eu acho que tem até um livro dele. O segundo filme que eu assisti foi Maníaco. Na verdade, eu não assisti totalmente. Eu assisti uma parte. Por quê? Era um tipo de filme que é de terror e é de suspense. Eu gosto de filme de suspense? Gosto. Gosto de filme de terror, mais ou menos. Eu assisto na Greta. Você sabe o que é Greta? É, ó, bota a mãozinha assim e assiste aqui, assim, ó, gente. É, pra não tomar aquele susto. Aí você acaba assistindo assim. Fica a dica. Então, é... Esse filme eu não gostei dele logo no começo porque era um filme amador. Como assim amador? Eu pego aqui minha câmera, né? Eu sou maníaco, Deus, eu não lembro. Eu sou maníaco e eu estou segurando a própria câmera do filme. Entendeu? Eu tenho um acabo que tô aqui matando uma pessoa e tô segurando uma câmera. Dá a entender isso? Eu não sei se realmente é assim. Aí a câmera fica se mexendo e é uma coisa que... Eu não gosto de filme amador. Porque, né, temos muitos filmes bons aí com tecnologias maravilhosas, com edições maravilhosas. E um filme não me agradou só por esse motivo. Eu não assisti o filme todo, tá? Eu só assisti até uma parte que ele pega a moça, uma mole lá que ele persegue, corta o pescoço e arranca isso aqui. E aí ela cai e tudo mais. Enfim, eu tirei do filme. Não porque eu tive medo do filme, mas por ser um filme amador. Que eu não gostei desse negócio de ficar parecendo que ele segura na câmera e ao mesmo tempo matando as pessoas. Não gostei. Mas se você quiser assistir, o nome do filme é Maníaco. O terceiro filme que eu assisti foi... Eu não sei se fala assim. É porque eu anotei aqui em inglês, mas tem um nome em português que eu deixo aqui na tela, tá? A pessoa não sabe falar inglês. Ou sabe e não sabe. Enfim, precisa entender. É Pai and the Gay. Pai and Gay. Alguma coisa assim. É ação, drama e comédia. E é um filme voltado pra coisa de musculação, de academia, de fiatinhas, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, vai lá e assiste. Mas eu vou dizer o motivo que eu assisti. Porque tem um ator, Darwin Johnson. E eu super adoro ele. Então, eu tava procurando todos os filmes que ele já fez em toda a carreira dele. E tô assistindo aos poucos os filmes. Por mais que eu não goste do filme, eu assisto só por causa dele, tá? Então, é só por esse motivo que eu assisti. Mas, se eu gostei, eu ri um pouco. Porque até o personagem de Darwin Johnson, acho até que é assim que fala o nome dele, gente. Ele é muito engraçado, gente. No filme, ele fala uma coisa muito engraçada. E o básico é, um rapaz que treina nessa academia, ele é super rico. E ele começa a contar ao treinador dele que ele é rico, que ele tem isso, que tem aquilo. E o treinador acaba que fica pensando. Poxa, eu tô aqui trabalhando na academia, como personal trainer. Ganho pouquíssimo. Sendo que eu posso roubar, sequestrar esse cara. E ele aí sequestra ele. E é aí que tem todo esse negócio de ser engraçado. Porque aí ele chama o Darwin Johnson pra ajudar a sequestrar esse cara. E chama outro cara também. E é muito engraçado o filme. Mas se você não custa uma circulação, não assiste, tá? O quarto filme que eu assisti se chama O Intruso. É um filme de suspense. E o que é que acontece nesse filme? Tem um prisioneiro. Ele consegue fugir do carro que tá transportando ele de uma prisão pra outra. Ele consegue fugir. E ele já matou muita gente. E ele volta. Quando ele consegue fugir, ele vai atrás da ex-mulher dele. E acaba matando ela, porque descobre que ela traiu ele e tudo mais. Só que o foco do filme é que ele, como ele é um intruso, vocês já entenderam que ele invade uma casa de uma pessoa. Mas ele não invade de qualquer forma. Ele finge que ocorreu um acidente na estrada. Chega na porta dessa mulher. E diz que precisa dar um telefonema e tudo mais. E essa mulher, na verdade, ela foi... Não sei se era policial ou era aquelas pessoas que defendem as mulheres que são agredidas pelos maridos. Entende? Então, ela era essa pessoa. Ela defendia essas mulheres dos agressores. No caso, dos maridos, namorados, enfim, companheiros em si. E ele conhece ela, lembra dela. E ele acaba invadindo a casa dela. Mas, claro que ele não invade assim do nada. Ele mostra que é uma pessoa boa e tudo mais. Só que ao decorrer do filme, vai tendo aquele suspense. Porque se você fica, ele vai matar ela ou não vai? O que vai acontecer? Aí, também, uma amiga dela chega na casa dela com champanhe e vê ele. Aí, até pensa. Nossa, ela tá traindo o marido. Mas, ela não tá traindo o marido. Um cara entrou lá porque pediu uma ajuda a ela. Ela até colocou ele dentro de casa. Deu uma roupa nova pra ele vestir porque tava tudo molhado. Mas, lembrando que ele mesmo que causou o acidente dele pra poder entrar na casa dessa mulher. Então, por isso que o filme se chama Intruso. Porque ele é Intruso na casa da moça. Mas, tem um motivo. Porque ele foi preso, também, muitas das vezes, por causa dessa mulher. Porque ela correu atrás, né? Ela tava ali, lutando, pra que as mulheres parassem de ser agredidas pelos maridos. E que esses maridos fossem presos. O outro filme, que, na verdade, é uma série, eu não entendi muito bem. Que é Insurgente. E eu andei pesquisando e disse que faz parte de uma série divergente. Se vocês souberem, me conta, tá? Mas, eu assisti o filme do mesmo jeito. É também voltado pra ficção científica e drama. Drama, não. Aventura. Isso, e Aventura. Eu não era muito fã de assistir filmes de ficção científica. Mas, depois que eu assisti Maisie Running, eu, tipo, amei, né? Aí, eu tô assistindo agora alguns vídeos assim, nesse estilo, nesse gênero. Então, esse filme, Isso Gente... Isso Gente? Eu não sei explicar ele, gente. É meio que... Tem um casal que eles estão em busca, eles são divergentes. Tem vários divergentes nesse lugar. E tem uma mulher que ela procura por uma divergente que ela sabe a senha pra abrir uma caixa. Mais ou menos assim. E aí, tem vários, como eu falei, divergentes. Mas, a única pessoa, a única pessoa, a única divergente desse grupo, que sabe a senha, é essa menina do cabelo curto, que faz par com outro cara. E até tá na capa do filme, eu acho. E tá no cinema, isso. Tá no cinema. Só que eu assisti pela internet, a imagem não tava muito boa, mesmo assim, eu assisti. E aí, ela acaba que... Fica tentando lembrar, ou tentando lembrar, tentando fugir dessa mulher. Mas, chega um ponto que ela não consegue mais fugir, e aí, a chama ela, e leva ela pra uma sala, onde prende ela por ganchos. E aí, ela fica pensando na mãe dela, a mãe dela que sabe a senha, e pontua ela pra abrir essa caixa. E, na verdade, eu não entendi muito o filme. É bem ficção científica. E é... E eu tô contando um pouco do que eu... Não é que eu entendi, mas do que acontece no filme. Mas, se você souber explicar aí pra mim e pro pessoal que tá assistindo o vídeo, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, vamos pro próximo filme. O sexto filme que eu assisti foi Os Caras de Pau. Gente, você sabe quem são esses caras? Na Globo, sempre passaram Os Caras de Pau, que tem um magrinho e tem um gordinho, esqueci o nome deles agora. E, nesse filme, o nome do filme é O Mistério do Roubo do Anel. E é basicamente comédia, tá? E eu adoro essa dupla, e eu tinha que assistir esse filme. E eu ri muito. A forma como rouba um anel, a forma como investiga um anel. O delegado do filme, ele só anda com medo. Se ele estiver conversando com você agora, ele tira uma banana do paletó. Ele tira uma melancia, ele tira um bumbum. Ele só anda com medo no filme. É incrível isso. O sétimo filme, e o último, foi a chamada não identificada, que também é de suspense. E é assim, a casa tem um sistema operacional, né? Tipo, ligar ar-condicionado, televisão, as luzes. É tudo pelo sistema lá. Você tem que apertar os botões, tá? E esse cara, a casa dele é assim. E a filha dele vai passar o final de semana com ele, ou um dia com ele. E acaba que ele recebe uma ligação, uma chamada não identificada. E essa pessoa que tá ligando, a única coisa que ela quer desse cara é que ele diga quem é ele. Por exemplo, eu tô ligando pra você. Você não sabe quem sou eu. E aí eu quero que você me diga quem sou eu. Então, era isso que o cara da ligação queria. Que o outro dissesse quem era ele. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar fazer mais vezes todo mês. E acompanha também o canal da Natália, que ela também tá fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de clicar no gostei pra me ajudar na divulgação. Pra eu saber que vocês gostaram de fazer mais vezes, todo mês, no caso. Deixa seu comentário que é muito importante. Se inscreve aqui pra não perder os outros vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! E não me esquece, sabe, de que? Passa lá no bloco pra ver os sites que eu assisto os filmes. Tá bom? Obrigada. Tchau!